Olha o Fredão Meu irmão é o seguinte, hoje eu tô aqui pra provar que eu sou homem Não vai ver papai noel? Tô aqui com The Jedi of Creation, primeira versão, Reborn, pra celular Infelizmente esse jogo real não roda no meu computador, infelizmente, é muito pesado esse jogo Mas eu achei pra celular pra minha felicidade, então só bora, realmente né Fredão, bora logo com o Fredão, só bora então Bora, culpado Mano, aqui eu já meio que dei uma aquecida e sei que eu tenho que pegar 5 itens em 1 minuto Mano, é muito difícil, até agora eu não consegui passar disso aqui, meu irmão Vamos com calma, vamos na paz, aquele negócio Tem chapéu, boa Ah não, não tem nada, calma, 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 calma Tá, ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu Mano, é muito difícil de controlar, velho Pera, o que? Mano, como que ele me viu? Como que ele me viu? Bombe, subiu Cara, que Fred Calma lá, filho, que nós vai conseguir isso aqui Não E antes que vocês digam que eu sou burro por não estar ligando a lanterna assim Mano, eu não posso Quando eu ligo a lanterna ele me acha mais rápido Que diabos Ele é desgraçado, esse Fred, meu irmão Ele é um miserável, esse Fred Isso é uma falta de respeito Calma Dois itens Calma lá Aqui já foi o mais Aqui já foi o mais longe que eu já consegui chegar Ai, velho Calma lá, meu irmão Quase me desmatou do coração aqui Ah, velho 27 segundos já, mano Passa muito rápido, velho Ah Mais um Ah, tá ali Tá ali o último item Eu acho Não é, mano Tô triste Não é, é só sombra, mano Não Mano Não era, velho Ah, meu irmão Agora eu consigo Ué Ué Calma aí Peguei o primeiro item Segundo item Pega Terceiro item Quarto item Não é possível isso Um item, mano Um item Um item Não Vamos lá, um item, mano Um item, só faltou um item Ele tá aqui Corre, 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 corre Tá indo Tá indo Nem mostrou a cara dele De tão rápido que foi o negócio Ah, tá difícil, velho Meu Jesus Cristo Dois Três Cinco Mano Mano Falta um post Mano Mano Só falta um post Velho Aí Mano Onde que eu vou, velho Mano Calma Aqui Não é Onde que eu vou, velho Mano Mano Onde que eu vou Mano 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 Já ganhei Onde é que eu tenho Onde que eu tenho que ir Mano Não sei Ué Mano Acho que bugou Velho Ah, vamos pro próximo Completei o Fred Mano Eu tinha que deixar ele me pegar Agora eu entendi Boni Boni, moleque Porra, não sabia Esse Boni Tá meio do exército Né Uma calça dele Do exército O bicho tá bravo Só bom Encontre cinco objetos Mano Aqui eu preciso de luz Que eu tô onde Porra, né Eu acho É sim Eu sei de uma coisa O mais rápido deles É a tícara A única coisa que eu sei Olha a velocidade Em que ele pisa no chão Mano Boni pisa muito rápido Velho Aqui eu vou perder Porque obviamente Não tem como pegar Tudo em doze segundos Que isso, mano Boni tá ali Tá Uma fita, né Um chapéu Ah, os mesmos itens Só que em um mapa diferente Agora eu entendi Mano Boni dá muito medo, velho Boni dá muito medo Tem dois itens juntos? Não é possível Isso aqui era um item Ah, não Não é um item Tá, calma Calma Ativa o negócio ali De correr Porque, né Esse daqui Nós não podemos brincar não Tá Opa Post Velho Já tá com 20 segundos Eu peguei só um Dois itens Calma lá Três itens Corre, mano Vai, vai Tá indo Tá indo Meu Deus do céu Caramba, deixa eu correr Muito rápido Mano, ele já tá Pera aí Ele já tá me alcançando Não é possível, mano Agora sem luz Ó, é mesmo Um item É um jornal Ele tá por perto Eu acho Opa Ele tá ali Você é maluco Passa correndo Passa correndo Passa correndo Passa correndo Dá medo, hein Vou dar a volta aqui Pra deixar ele me pegar Um segundo Cinco itens Eu já acho que não vou conseguir Mas vamos lá Ok, um item Dois itens Tá, eu já tô decorando Mais ou menos Onde que tá os itens Quatro itens Aqui fica no centro O outro é um jornal Pelo que eu me lembre Ele tá aqui Corre É um post Os locais Onde a gente viu Aqui já tem um Aqui, ô, Bonnie Aí Aí se dificulta, Bonnie, mano Ok Um item Bem aqui dentro Se eu não me engano Tem mais outro Cadê o post, irmão? Lá no post piranga Mano, os itens Mudam de lugar Agora é que eu vi Pem chovendo, moleque Pega logo Que não tem jeito Bonnie, já, velho Tu já tá aqui, irmão Tá difícil What? Essa animatrônica É muito difícil, mano Quinto, quinto, quinto Quinto, quinto Só faltam uns segundos Véi, não, mano Tu não ia dar a volta Desgraçado Ele ia dar a volta, mano Ah, não Cara, tá muito difícil Aqui tem um Meu Deus, cara Olha, arrastou aqui, ó Pelo amor de Deus, cara Mano, arrastou quase desistindo Tem algum aqui? Tem Outro aqui Falta dois Falta dois, calma Só falta dois Mais um Mano, acho que não vai dar Não vai dar não Vai dar não Mano, não dá Mano, não dá Mano, não tem como fugir do Bonnie Não tem como fugir dele Eu não suporto mais Falta um Eu buguei na parede Ah, velho Falta só o chapéu Aqui Pega um item Mano, isso ali era um item, velho Beleza Poxa, do Fredão Tá, eu acho que eu vou perder Três segundos Não dá Mas eu já sei mais ou menos O trajeto que eu tenho que fazer Ah, não, velho Mudou a sequência Estou no limite, velho Estava tão bem a minha sequência Boni miserável Peguei um item Calma aqui Vamos lá Mais um item Fredão Fredão, moleque Tá lá, meu irmão Boni, cadê tu? Cadê? Cadê, Brony? Boni, Boni Boni, olha Burro Isso Tá lá, moleque Vou fazer o Foxy depois Eu já vou dar uma prévia De como é que é o Foxy Pra já saber o que eu vou enfrentar No próximo vídeo Eu já sei que Aqui já é meio complicado O negócio Tá, o que é isso? Não sei O que é isso? Mano, o que é que eu faço? O bicho é tão fera Que nem tem objetivo É isso mesmo? Eu me sinto foda Caralho, mano Que susto, velho É isso, mano Fiz aqui o Boni E o Fred Fredão E Bonão A próxima A próxima A gente faz o freio Talvez assim A gente desbloqueia a tica Porque a tica não dá pra clicar Olha só Espero que vocês tenham gostado E é isso Até o próximo vídeo AHHHHH 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 AHHHHH